Seguem as buscas pelo serial killer acusado de matar quatro pessoas da mesma família no Distrito Federal. Oi Bruno, isso mesmo. Lázaro Barbosa de Souza segue foragido e a ação policial mobiliza mais de 300 agentes de segurança do Distrito Federal em Goiás. Lembrando que o nome dele veio à tona na última semana por ele ser o principal suspeito de uma chacina no Incra, em Ceilândia. No entanto, Lázaro tem sido julgado, condenado e procurado por diversos crimes desde 2008. E há 13 anos ele foi condenado por duplo homicídio em sua cidade natal na Bahia. Fugiu de três presídios e espalhou o terror por onde passou. Ele estuprou mulheres, queimou casas, feriu e matou pessoas. Além disso, é suspeito de fazer rituais de satanismo e bruxaria. E na manhã desta quinta-feira, helicópteros fizeram buscas na região de Mata Fechada, em Giração, em Goiás, localizada às margens da BR-070. Eu volto com você, Bruno.